Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato E hoje vamos jogar a quinta rodada até a décima eu acho né Não, até a fase de grupos da Liga de Campeões E galera, antes de começar o vídeo eu gostaria de agradecer a vocês aí Porque ninguém levou no clubismo né Eu fui pro Barcelona, fui de boa Ninguém que torce pro Real Madrid ficou de palhaçadinha, tá ligado Ficou, ah podia jogar no Real Madrid Ninguém ficou de clubismo, tá ligado Até porque também galera, eu também não fui pro Barcelona no caso de clubismo né Eu torço pro Barcelona na vida real, mas Eu não fui pro Barcelona por causa de clubismo Eu torço, eu fui pro Barcelona porque Os resultados que ele vinha fazendo né Era só goleada e eu queria jogar no time assim velho Então quem não quer jogar no time vitorioso né não Então eu fui pra cá por causa do Por causa dos resultados que o Barcelona vinha fazendo né Eu gostaria de agradecer a vocês aí Porque ninguém ficou de clubismo no comentário cara E esses sim são os meus inscritos, tá ligado Valeu mesmo pelo apoio Então é isso cara Hoje tem atleta de Madrid hein Aí sim, hoje tem um clássico aí Na liga espanhola Então vamos lá Jogar já estou escalado como titular né Agora parece que eu vou pismar mesmo como titular E vamos jogar contra o Bet O The Game vai inclusive pegar contra o Bet também né Na liga Europa né Então boa sorte pra ele aí Vamos lá então Partiu Graça quinta rodada aqui Nossa sessão de goleada cara Aqui no vivo de anterior Assiste aí mano Com certeza tem os recomendados aí Dos ódios 50 Estreia no Barcelona Foi muito insano Beleza Minha habilidade tá aí ó O instrumento está escalado com o Bonsaq e Neymar né Ataque né Não o Messi Mano o Messi tem que ficar bom velho Messi chega aí mano Vamos ficar bom Alex Sanche aqui ó Alex Sanche tá bom até velho O Bt aqui 28 anos Alex Sanche tá com quanto? 30 O Messi tá com quanto? 32 né velho Neymar 27 Ah vamos lá então velho Neymar tá novinho ainda Vai evoluir Pelo menos mais uma temporada Deve evoluir um pouco né Vamos lá então Olha não Tomamos o primeiro gol Ixi Albet Pago o Tula mano Ile 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 Nossa O de cabeça Sofremos o primeiro gol galera Olha só Tá lá 1x0 gol dos caras Olha de novo não velho Vadilho Bateu Boa Neymar Grande Grande Acho que ele ia ficar pra mim Mas ele enganou Tocou pro Neymar Neymar pegou de primeira E tá lá 1x1 Boa Mais um gol foi Pela máquina Que nem Participei da jogada né Pra falar a verdade Nem costei na bola ainda Nem costei na bola Mas tá lá O gol que importa 1x1 Olha de novo Ah mano Como assim velho De novo É um cara Ups Caraca Como assim velho Lilete De novo Esse cara Tá lá 2x1 De novo Tem que ter que comemorar o nosso Entendi Tem muita gente na frente Olha Boa boa Tá bom É galera Sair Não consegui fazer nada É muito ruim jogar na esquerda É bom pra atacar Mas Quando o time tá perdendo Na defensiva Não dá pra jogar lá não Muito ruim Beleza Terminou o jogo Perdemos Primeira derrota Primeiro gol sofrido Fazer o que Beto Foi melhor mesmo Nem deu pra me jogar Não deu pra jogar lá na esquerda Na defensiva É muito ruim Vou ter que fazer alguma coisa Pra partir pro meio Sei lá Rubar a posição Que Ficar só na esquerda Não vai dar não Não vou ter jogo Pra mim E as vezes mal Vou poder ajudar o time Não quero ficar Bijando a bola Não Mas vamos lá Ah mano Olha isso Pô Logo agora Cara Pô mano Logo agora Eu vou estar com a setinha roxa Palhaçada Na moral Palhaçada Pelo menos A gente ganhou de 3x1 Tá bom Agora eu tô com a setinha azul Vamos lá então Já contra o Getafe Getafe acho que tá em último lugar Se eu não me engano Deixa eu ver É Getafe tá em último lugar ainda Tá com 0 pontos Tá com 6 derrotas A gente é palhaçada Né cara Ah vamos lá então Bateu aqui Ah mano Nossa Que goleiro é esse Que isso Véi Serviram a defesa Caraca A bola Acho que era na penha atrás Véi Pô A defesa A defesa tá começando a ficar ruim Véi Não é isso Tô dando um mole pro cara Pô Mas tá lá 1 a 0 gol de cara Ah bom saco Faz Não bom saco Poxa cara Vacilou agora Deixei na cara do gol Não velho Que isso Valdez Mano Valdez O que tá acontecendo contigo Que tá acontecendo contigo cara Ah velho Não Não tem ciência e os caras não conseguem fazer Valeu Neymar Valeu 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 Neymar Ah velho Não Putz Cara Que isso aí Se a gente passa Neymar Não consegui aproveitar Mano Era pra avançar mais um pouco Ah Na mim Boa Tá bom Tá bom Vamos ver se a gente tem que pegar um empate aí Vai 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 pra bola Vai pra bola Vai empatar esse jogo Mano Vamos lá Vamos lá Não vai se enrolar não Que tá Filho da mãe Filho da mãe velho Vai 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 bom saque Não Bom saque rolou demais Cara Boa Boa Falta Vai me tirar velho Não Não Juiz Caraca Me marcou velho Falta Recua não Se não acabar o jogo Recua não Acabar o jogo Vai bom saque Mas tu Vai Ah Nis tocou Aqui uma roupa Não deu Ah Mas tá bom Foi um bom jogo Pressionamos esse finalzinho Pô Mas Pô Tomamos os dois primeiros Cara Esse Guetard Fez os dois primeiros gols Na gente Potei a primeira vitória Em cima da gente Mano É nessas horas Que eu agradecer muito Só fosse claro Com o meio campo Tá ligado Mano Jogar ali Não faz bem Não faz bem na esquerda Não faz bem nenhum Mas vamos lá Jogar contra o Vila Real Agora As que estão liderando Se eu não me engano Tem mais um time ali Que tava empatado com a gente Com 15 pontos Mas vamos ganhar Pelo amor de Deus Só fiz um gol hoje Em dois jogos A Nova Alente Primeiro Vila Real Nós tivemos duas derrotas Pernamos duas de 2x1 E ganhamos com o Atlético Mas não tava em campo Vamos lá Cara Por que não botou o Messi Nada a ver Cada coisa Vai Ah mentira Pô Esse goleiro tá cheatado Pô mano Toda hora que eu vou cheatar No canto O goleiro pega Mano Olha lá Aqui mesmo Ah muito fraco Por que vocês estão aí atrás Cara Sai daí mano O time tá aí atrás Direto Saia Vai Desgraça de zagueiro Pô Olha isso mano Pô Estou muito apelão Cara Estou muito apelão Velho Pô mano Vai acabar o jogo Já Fiz nada Essa porcaria Mano Pô Tá muito ruim Tá muito ruim jogar Pô Magna tá apelando demais Beleza Começou a UEFA Champions League Vamo lá Ó Magna tá apelando demais Não dá não Pô Quando a máquina Joga assim Não é pra ninguém jogar Tá ligado Merda Cara Valência ganhou ainda Merda Vai se ferrar Mano Na moral Não tem que ir na máquina não Que cada vez joga Cada hora eu jogo de um jeito Bem vindos Estão de novo com Pedro Sousa e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo Olá Luís Olá Pedro Não diria que é impossível haver hoje uma surpresa Mas é talvez improvável Salta à vista de todos a diferença de qualidade Como vejo o desagulado é sem conta Luís Penso que hoje o segredo estará vazio e eficaz A forma de defender-as vai ser fundamental para encontrar o dois Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas Há uma enorme expectativa Vamos lá então Tentar a sorte aqui né Vamos lá Barça Sem brincadeirinha mano Mano engraçado Estuda que eu sabia que o cara ia fazer carrinho Olha só Aí fala agora que a máquina não tá apelando Fala agora que a máquina não tá apelando Eu mesmo Beleza então Ah mentira mano Olha isso Como é que não foi Ah não Virei certinho Aqui mesmo cara Ah velho Pô bom saque na moral velho Pô velho Tento fazer uma jogada da hora Mas pô não dá velho Muita gente Apenas um minuto Pô deixa eu ficar cargando a bola lá de trás Sem ninguém mais na frente Tocou velho Pô Jonathan Tocou cara Tinha o Miesto ali passando sozinho Vamos lá Barcelona Vamos voltar Vamos voltar time Vamos voltar pô Vamos voltar galera Ah não velho Pô Cara de sada Vamos lá Barcelona Vamos lá time Vamos lá time Bom tô entendendo no Barcelona não cara Não tô entendendo mesmo Pô Cade uma derrota Cade uma derrota O time começou a se rebaixar mano Que isso velho Poxa Os caras tão apelando demais A máquina tá apelando demais Não é Barcelona não É máquina Não é Barcelona não É máquina Pô A máquina tá fazendo uma jogada que nunca fez mano Pô Que nunca faz Na geral Ah olha isso Pô mano Não vai dar pra jogar mais não Chega 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 Mentira Deu de logo Pô Pelo amor de Deus Cara Pô Tava muito ruim jogar assim A máquina não deixa eu fazer nada Cara Mas eu quero fazer um gol Pra eu ganhar essa aí Aí mano Pô Ah pelo amor de Deus Vou começar os rages de novo Cara Infelizmente não é culpa minha Ah velho Nem dali eu consigo Merda O ruim fulei já ia pegar É chato Pega bom saco Pelo amor de Deus Tá melhor É maior que esses caras aí Mano Ah a bola foi pra trás Por que não foi pra frente A bola Por que a bola não foi pra frente Cara Por que a bola não foi pra frente Aqui ó Foi pra trás Ah mano Fala sério É muito roubo da máquina Mano Aí Aí Zero minuto já cresce Zero minuto Pô cara A máquina voltou a roubar de novo Pô Tava Tava de boa Tava de boa Mano Pô A máquina sabe jogar assim Apelando Olha quem tá jogando ali No ataque deles Mas é louco Agora que vai ferrar Já tava ruim Piorou Dentro da área Vai Samuel Ah 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 Explica agora Como é que meu gol não foi Explica Quando a máquina apela Não tem jeito Acho que não tem nem como fazer gol Tá ligado Aí A bola não entra A bola não entra Tô fazendo de tudo Mas a bola não entra Ah Ah velho Só quer fazer gol de cabeça Pô Mas é louco Nunca quer fazer gol de cabeça Comigo Aqui mesmo Pô finalmente Pô tá lá Tipo da mãe Vamo lá Vamo lá Quero nem comemorar não Só vamo Ah mano Engraçado que o time ficou horrível Né cara A ação não ficou horrível Quando a máquina apela Mano A máquina tinha que jogar do mesmo Do mesmo lado Joga do mesmo lado Pra ele Joga pra mim Também Vai nesta Uh Grande Grande Tá bom Tá bom Também tentou Né velho Olha Quase foi Meu Deus Ah não marca Não marca Meu time não marca Olha isso Fica só olhando Vai pra cima Bote Dá o bote Cara Ah mano Quer tomar gol Não é possível Quer tomar gol Não dá o bote Só fica olhando Quase meia hora De jogo Na segunda parte Que isso Ah Não fiz nada Aqui mesmo Boa Boa Aqui sou eu Rapaz Rapeando comigo Não pensa não Bateu Boa Tá bom Tony tentou É isso Tem que fazer Sempre Bom Sabe É isso Pelo menos Finalizar Com chave De ouro Com vitória Aí Mas Cara Ainda não tá O Barcelona Tá ligado Cai de porra Ah velho Não preciso explicar Pra vocês Máquina apela Quando apela 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 Com todo mundo Tá ligado Vocês já percebem Que a máquina Tá apelando Quando ela joga Da mesma forma Que tá jogando Com todos os times Como é que a gente ganha Do Atlético de Madrid Tá ligado Se eu tivesse jogado O mesmo pau a pau Com eles ali Duvido que a gente ganha Se não fosse Resultado simulado Tá ligado A casa de Madrid É bem mais forte De todos os times Que a gente chegou Até aqui agora Bom galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece o seu like E seu favorito Muito obrigado Que assistiu o vídeo Até agora E a nós Beleza? 1, 2, 3 4, 5 Foi 5 jogos já Então é isso Valeu, falou E até a próxima galera Fui Até mais